O capítulo 11, ele não termina no verso 45, e se você olhar para o 12, ele começa com a seguinte expressão, Nesse tempo, que tempo é esse? É o tempo do fim, aludidos no capítulo 11 várias vezes, Nesse tempo, ou seja, no tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe. O que é o levantar-se de Miguel? É o deixar o santuário celestial, no capítulo 7, Jesus entra e se assenta, No capítulo 12, ele se levanta, por que ele se levanta? Porque terminou o juízo, e o verso diz assim, E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo todo o teu povo, Todo aquele que for achado inscrito, no livro. E agora o capítulo 12, vai começar a detalhar a chegada do tempo do fim. E vamos passar por vários eventos, e períodos proféticos, como os 1290 e 1335 dias, que aí estão no capítulo 12. Olá meus amigos e irmãos, a graça é a paz de Senhor Jesus. O livro de Daniel e o tempo do fim. No vídeo de hoje teremos um estudo profético com o pastor Arito Oliveira. Iremos estudar o capítulo 11, e alguns versículos do capítulo 12, do livro de Daniel. Iremos entender a mensagem que esses capítulos nos traz para os nossos dias. Se você quer aprender mais sobre a mensagem que esses dois capítulos de Daniel nos traz, então convido a você a pegar sua bíblia, e assistir esse vídeo até o final. E se você é novo por aqui, gostaria também de te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like, e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Ao fazer isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Verso 1 e 2, o texto diz assim, Mas eu, no primeiro ano, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora, eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Estão lembrados vocês, lá do capítulo 2, uma estátua, com quatro metais? E ali nós vimos que a cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito e braços de prata a Medopérsia, o quadril de bronze a Grécia, e as pernas de ferro Roma. Quando vamos para o capítulo 7, surgem quatro animais. Um leão, alado, um urso com três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e um quarto animal terrível e espantoso. Esses quatro animais do capítulo 7, estão em paralelo com os metais da estátua. Eles representam os mesmos períodos, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Quando chegamos no capítulo 8, aparece agora a cena de um carneiro e um bode. A profecia vai dando um zoom. Ela vai cada vez mais fornecendo detalhes. E no capítulo 8, o foco agora é apenas o império, Medopérsia e o grego. Sai de cena Babilônia, porque nesse momento ela já caiu. E agora nós temos o carneiro como símbolo da Medopérsia e o bode como símbolo da Grécia. Quando chegamos agora no capítulo 11, você percebe que Dario está no poder. Então estamos aqui nos dias da Medopérsia. E agora vem a explicação para Dario, de que depois dele ainda virão três reis. Três reis se levantarão da Pérsia. E esses reis irão batalhar contra a Grécia, que é o próximo poder que se aproxima. Mas de acordo com a revelação profética, estava muito claro de que em algum momento a Medopérsia perderia a guerra para a Grécia. Porque a Grécia era o terceiro poder da profecia. Então já estava profetizado de que eles perderiam essa batalha. Só restava saber em que momento isso aconteceria. Quem seriam esses três reis que ainda se levantariam no Império Medopérsia, sucedendo a Dario? Nós entendemos ser Cambizes, que reinou até o ano 522. Depois teve um falsos Merdes, que usurpou o trono. Ficou alguns meses apenas, numa tentativa de tomar o trono e tirar a dinastia anterior. E depois chega Dario I, que vai dominar até 486. Aí a profecia diz assim, depois virá um quarto reino. E esse quarto reino será rico, ou acumulado de grandes riquezas. Quem é esse quarto reino? Nós entendemos ser Xerxes. Esse Xerxes é o mesmo açoeiro do livro de Esther. E se você for para o livro de Esther, logo no primeiro capítulo, você vai ter ali pelo menos três versos, falando das riquezas de açoeiro. Era um rei muito rico. E ele usou esta riqueza para se preparar de forma bélica, para a batalha contra a Grécia. Agora, eles estavam lutando contra um assim diz o Senhor. Porque na profecia, a Grécia venceria. A história conta que 40 nações se aliaram a Xerxes, na batalha contra os gregos. Mas de que adiantava? Poderiam vir todos os reinos do mundo. A profecia dizia que a Grécia, em algum momento, sairia vencedora. Mas com toda a riqueza que Xerxes ou açoeiro reuniram lá nos dias da Esther, o apoio destas 40 nações, de nada adiantou. Então, avancemos um verso mais. O rei Xerxes despendeu quatro anos, estocando armamentos e preparando o exército. Suas lesiões marcharam contra a Grécia, mas foram derrotados. E quem é o grande nome da Grécia? Que derrota a Medo-Pérsia? Alexandre. Agora olha para os versos 3 e 4. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprover. Quem é esse rei poderoso que se levantaria? Alexandre. Olha o paralelo que existe. Volta a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 8. Olha o verso 8. Nós dissemos aqui, essa semana, de que a profecia é uma revelação que se amplia. E em cada capítulo que você avança em Daniel, você vai dando um zoom. Na profecia e na história. Olha o que diz o verso 8. O bode se engrandeceu sobre a maneira. Quem é o bode do capítulo 8? A Grécia. E na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar, saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos dos céus. Então, bode representa a Grécia, o chifre notável Alexandre, e no auge da sua força, o chifre se quebra. Agora, volta para o capítulo 11, versículo 4. Mas no auge do seu reino, será quebrado, e repartido para os quatro ventos dos céus, mas não para a sua prosperidade. Nem tampouco o segundo poder com que reinou. Porque o seu reino será arrancado, e passará a outros fora de seus descendentes. Você percebe o paralelo dos textos? Surge um reino notável. Quem era esse reino notável? Alexandre. E nós vimos aqui essa semana, que no intervalo de apenas 13 anos, morre Filipe, o pai dele. Ele se assenta no trono da Macedônia. Ele vai estabelecer seu império. Vai começar as batalhas. E em 13 anos, Alexandre vai dominar o mundo. E com 33 anos, ele já é o senhor de todas as terras. E ele vai cunhar aquela famosa frase, não existem mais reinos a serem conquistados. Todos foram conquistados. E com 33 anos, ele morre. O capítulo 8 diz, que quando esse chifre notável fosse arrancado, o reino seria espalhado pelos quatro cantos, pelos quatro ventos. E aqui no versículo 4, é dito também de que assim que esse reino cai, ele é repartido para os quatro ventos dos céus. E nós entendemos esses quatro ventos como sendo os generais de Alexandre que vão dividir o império greco-macedônio a partir de então. Alexandre fica doente, morre, é sucedido por um filho, mas logo em seguida os generais matam o filho, matam seu irmão Filipe, e eles se apoderam do reino. Esses generais, os quatro principais, ele tinha vários, mas dos que batalharam entre si, sobraram quatro, que vão dividir todo o território geográfico da Grécia entre si. Então você tem Ptolomeu, Celeuco, Cassandro e Lissímaco. Esses quatro generais, no capítulo 7, estão representados pelas quatro cabeças do leopardo. No capítulo 11, são os quatro ventos dos céus. E de fato, um foi para o norte, o outro para o sul, o outro para o leste, o outro para o oeste, e o reino da Grécia foi dividido. Esse reino de Alexandre foi tão poderoso, que na história conheceu-se uma expressão, helenismo. E quando a gente estuda o helenismo, o que é o helenismo? É a influência grega no mundo inteiro. E nós, do Brasil, somos influenciados pela Grécia, no seu pensamento, na sua cultura e na sua língua. Quantas palavras nós temos do vocábulo português que vieram dos gregos? Olhe para as profissões médicas, pediatria, oftalmologia, cardiologia, são todas palavras que se remontam à língua grega. Estamos vivendo uma crise, outra palavra grega. Então, a nossa cultura está mesclada com o pensamento grego. E isso, de um lado, é positivo, porque o helenismo trouxe muita coisa positiva, mas, do outro lado, é tremendamente negativo, especialmente nos aspectos religiosos, porque os maiores pensadores do mundo antigo foram os gregos. E você tem três principais filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E foi Platão o responsável por trazer a ideia do dualismo, da separação entre corpo e alma. E hoje, quando a gente tenta ensinar para as pessoas que a alma é mortal, que você não tem uma alma, mas que você é uma alma, a gente tem uma barreira cultural imensa, porque está arraizado, na cultura brasileira, a ideia de que nós temos uma alma, e que o corpo é a prisão da alma, e na morte ela se liberta. Então, nós herdamos religiosidade dos gregos. Isso é tudo para a gente ver a influência que teve Alexandre no mundo antigo. A expressão rei do sul e rei do norte, então, pelo menos até o verso 14 desse capítulo, elas aludem a dois generais que vão fazer dinastia. Você tem Pitolomeu e você tem Seleuco. Pitolomeu no Egito e Seleuco na Síria. E se você pensar no mapa da Palestina de uma forma geográfica, você vai perceber que o Egito estava mais ao sul e a Síria mais o norte. Então, você vai ter, a partir de agora, o rei do norte e o rei do sul, esses dois principais generais que vão ser os remanescentes dos quatro. Então, dos quatro generais de Alexandre, apenas dois vão fazer dinastia. A dinastia Pitolomeia e a dinastia Seleucida. Esses impérios vão durar mais tempo na história. Então, quando falamos em dois reis em guerra, nós estamos falando agora das batalhas entre os Pitolomeus e os Seleucidas. Inclusive, todo o rei do Egito recebia o título de Pitolomeu. Daí vem primeiro, segundo. O mesmo acontecia com Seleucidas. Era Seleuco Epifânio, na maioria deles. E esses reis estarão em guerra. Todos os reis vão batalhar pelo poder. Chegamos ao verso 6. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Aqui começam os detalhes da história. Eu não vou me deter a muitos desses detalhes. Nós tínhamos que percorrer largos eventos, falar sobre Cleópatra e outros personagens da história que estiveram envolvidos nessa confusão. Mas, apenas para você ter uma ideia, desse único versículo 6, olha o que aconteceu. Passados os 250 anos, o rei Pitolomeu, que era do Egito, chamado também rei do sul, e Antíoco da Síria, tentaram promover a paz. Como? Antíoco, segundo Teos, casa-se com Berenice, que era filha de Pitolomeu. Então, através de ligações matrimoniais, eles buscaram essa hegemonia do reino. Havia um problema. Antíoco já era casado. E ele teve que deixar a esposa, Laodice, para se unir a esse novo casamento. Então, ele deixa a esposa e se une a Berenice. Começa o casamento e ele descobre que ele não gosta da Berenice. Ele gosta da esposa que ele abandonou. E agora ele volta para a esposa. Quem não gostou da história? Foi a Berenice. Aí a Berenice se manda lá, arruma lá um complô e vai lá e mata todo mundo. Mata o ex-esposo, mata a mulher dele, que agora é legítima de novo, mata o filho que eles geraram e aí as guerras começam. Então, de fato, é uma miscelânea de fatos históricos que nós precisaremos de muito tempo para tratá-los. Muitos comentaristas, eles fazem referência a Antíoco IV Epifânio, que vai governar do ano 176 até 163, como sendo aquele responsável pela perseguição aos judeus. Então, lembrado que Antíoco Epifânio foi quem persegue os judeus e ele blasfema dos sacrifícios dos judeus, inclusive oferecendo porcos no lugar de cordeiros. Então, ele foi o principal perseguidor do povo de Deus nesse período. E por causa desses episódios, agora, o rei do norte e o rei do sul, eles vão tomar uma nova dimensão na profecia. Eles deixarão de ser apenas uma referência aos pitolomeus e aos celêucidas e eles vão passar a representar as duas forças antagônicas do universo, o bem e o mal. Satanás, que vem do norte e o povo de Deus no sul. Daniel 11, 14, fala dessa mudança de símbolos. O texto diz assim, naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Ou seja, todos passariam a atacar o sul. É por isso que a Bíblia diz que o mal vem do norte, mas todos cairiam. Então, segundo muitos estudiosos, a partir do versículo 14, rei do norte e rei do sul deixa de simbolizar as dinastias pitoloméses e celêucidas e passam a ser uma representação do povo de Deus ao sul e dos inimigos do povo de Deus ao norte. Vamos ver dentro desse contexto alguns elementos proféticos. No verso 22, as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. O verso 22 introduz um título de Cristo que nós já havíamos visto no capítulo 9 e no capítulo 10 como sendo uma alusão a Jesus. Ele é o príncipe da aliança. No capítulo 9, a profecia das 70 semanas disse que Deus havia dado 490 anos de graça e que quando se passasse em 483 apareceria o ungido, o príncipe. Esse príncipe da aliança é Cristo. Então, agora Cristo passa a ser o centro da controvérsia nesse conflito entre o bem e o mal. Veja que o verso 22 está dentro desse contexto escatológico. Vamos separar um outro verso. A profecia do capítulo 9 deixa claro de que o Messias é Jesus Cristo e foi no reinado de Tibério que foi do ano 14 até o ano 37 e por ordem de Pôncio Pilatos que Jesus foi crucificado. Então, se estamos falando do príncipe da aliança que é um título para Cristo e de um ataque a esse príncipe é claro que nós temos que deixar de lado agora a Grécia. Porque a Grécia vai perder o seu poder em 168 na batalha de Pídima. estamos agora na gestão de Roma. É por isso que a partir desse momento eu entendo que o Reino do Norte passa a ser uma alusão a Roma que nesse momento é o império que ataca o povo de Deus. inclusive dentro da sua gestão vai crucificar o Filho de Deus. Avancemos na história verso 28 Então o homem viu tornará para sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança e ele fará o que lhe aprover e tornará para sua terra. Esse homem viu pode ter um papel duplo ele pode numa primeira instância se referir ao imperador romano Tito que destrói Jerusalém no ano 70 mas ele também torna-se um tipo do papado. A história confirma esses fatos o homem viu no ano 70 teria destruído Jerusalém mas esta é uma profecia de duplo cumprimento isso é comum na Bíblia porque o próprio Cristo fez isso. Versículo 31 Dele sairão forças que profanarão o santuário a fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora então veja que há uma mescla de cumprimento parte dessa mescla se aplica ao santuário destruído com Jerusalém no ano 70 ali foi tirado o sacrifício diário mas a abominação desoladora ela não foi posta no ano 70 ela só vai chegar no ano 508 e aqui é a primeira vez que aparece essa expressão em Daniel abominação desoladora Cristo fez menção a isso em Mateus 24 15 ele diz quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda então Cristo vai mencionar Daniel capítulo 11 e dizer que quando eles virem o abominável da desolação isso seria um sinal para eles e nós entendemos de que antes do cerco final sobre Jerusalém no ano 70 quando as tropas romanas chegaram e sitiaram Jerusalém a história conta e Flávio José o historiador da época também afirma o fato de que houve um momento de forma inexplicável que as tropas romanas deixaram Jerusalém por algum motivo e Cristo havia dito que esse seria um sinal para que os filhos sinceros fugissem e nesse momento muitos escaparam aqueles que não atenderam a advertência de Cristo permaneceram em Jerusalém e as tropas voltaram com Tito mas quando eles voltam eles fazem o cerco promovem um período de fome e se você for para o grande conflito Ellen G. White vai contar essa história do cerco de Jerusalém e vai dizer que essa fome chegou ao extremo de que as mães trocavam de filhos para que uma cozinhasse o filho da outra e servisse de alimento isso aconteceu no cerco em Jerusalém e finalmente quando o povo estava no desespero as tropas romanas vão invadir vão matar os judeus e Flávio Joséfo diz que pelas escadarias do templo lá que Jesus visitou o sangue descia como correntes de águas de chuva morreram todos os judeus quem é que escapou aquele que deu ouvido a advertência de Cristo e as tropas quando brevemente se afastaram foi o sinal então esta abominação desoladora tem um cumprimento duplo assim como o discurso de Jesus em Mateus 24 às vezes Cristo está falando de Jerusalém no ano 70 às vezes ele está falando da vinda do filho do homem nos nossos dias da mesma forma Tito teve cumprimento parcial ao destruir Jerusalém mas também se aplica aos tempos do papado ao longo da era cristã então esse homem viu pode ter essas duas aplicações verso 35 alguns alguns dos sábios cairão para serem provados purificados e embranquecidos até ao tempo do fim porque se dará ainda no tempo determinado agora Daniel introduz essa expressão em seu livro tempo do fim quando chegaria esse tempo do fim Daniel 11 40 volta a afirmar essa expressão no tempo do fim o rei do sul lutará contra ele o rei do norte arremeterá contra ele com carros cavaleiros com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará estas guerras entre o reino do norte e o do sul agora aplicadas a Satanás e a seus agentes humanos contra o povo de Deus se estendeu pela idade média e de fato na idade média esses instrumentos bélicos como carros cavalos e navios foram usados para a perseguição contra o povo de Deus e de acordo com Daniel e Apocalipse essa perseguição se estenderia por 1260 anos até que o tempo do fim chegasse quando é que chega o tempo do fim há duas profecias que nos apontam esse momento a primeira delas é a profecia de um tempo dois tempos e metade de um tempo em que dominaria o chifre pequeno essa profecia nos leva a 1798 a outra profecia é a passagem de 2300 anos para a purificação do santuário essa nos leva a 1844 então quando começa o tempo do fim nas duas datas 1798 e 1844 isso quer dizer que todos os segredos do livro de Daniel eles estavam guardados até esse momento milhares se debruçaram sobre esse livro e não entenderam seus mistérios mas quando nós chegamos próximo a essa data começa a baixar o véu começa a ser aberta a cortina e os estudiosos começam a compreender o livro de Daniel já no século 16 Lutero teve uma compreensão parcial inclusive declarou ele de que o chifre pequeno era o papado no século 18 Isaac Newton foi outro e ele vai afirmar que o chifre pequeno era o bispo de Roma mas foi apenas a partir do século 19 chegado o tempo do fim e especialmente com Guilherme Miller Josué Raimes e outros que as verdades de Daniel foram completamente compreendidas pelo menos parcialmente alguns capítulos como 11 permanece com elementos ainda difíceis de compreensão mas foi a partir do século 19 com a chegada do tempo do fim que nós temos agora uma disseminação do conhecimento de Daniel e isso vai ser profetizado no capítulo 12 você está lembrado do capítulo 12 o que diz o versículo 4 tu porém Daniel encerra as palavras sela o livro até o tempo do fim olha a expressão aí de novo até o tempo do fim ele vai estar selado muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará quando é que o saber se multiplicaria chegado o tempo do fim e o que é o saber se multiplicar aqui alguns querem ensinar que são os avanços científicos nada disso o texto quer dizer que a ciência o saber se multiplicará é a ciência do livro de Daniel ou seja o livro de Daniel vai ser compreendido as profecias serão estudadas e Guilherme Miller foi o grande pai de um movimento que procurou estudar esse livro a finco e pelo menos oito anos da vida dele ele gastou com esse livro se você um dia for à Universidade Andrews nos Estados Unidos ali em Michigan eu te sugiro fazer uma visita ao patrimônio histórico ali no Centro White e pedir para você ver a Bíblia de Miller que é um patrimônio da Igreja Adventista e está ali guardada num cofre da nossa Universidade e quando eu tomei essa Bíblia em minhas mãos é uma Bíblia pequena você vai perceber que existem duas partes dessa Bíblia que estão surradas de tanto uso o livro de Daniel e os Evangelhos e Miller gastou com aquela Bíblia e com a concordância de Cruden oito anos para entender vários dos mistérios desse livro mas quando chegou o tempo do fim esse conhecimento foi disseminado e Miller foi um dos responsáveis por quê? porque o tempo do fim havia chegado o capítulo 11 ele não termina no verso 45 e se você olhar para o 12 ele começa com a seguinte expressão nesse tempo que tempo é esse? é o tempo do fim aludidos no capítulo 11 várias vezes nesse tempo ou seja no tempo do fim se levantará Miguel o grande príncipe o que ao levantar-se de Miguel? é o deixar o santuário celestial no capítulo 7 Jesus entra e se assenta no capítulo 12 ele se levanta por que ele se levanta? porque terminou o juízo e o verso diz assim e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo todo o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro e agora o capítulo 12 vai começar a detalhar a chegada do tempo do fim e vamos passar por vários eventos e períodos proféticos como os 1290 e 1335 dias que aí estão no capítulo 12 assim o clímax do capítulo 11 é o ataque final contra o povo de Deus um tempo de angústia qual nunca houve mas as boas novas é que a vitória já está garantida para aqueles que seguem fielmente a Jesus Cristo e todos aqueles que o amam hão de vencer assim como ele venceu e eu queria terminar esse capítulo 11 dizendo para você de que Deus através da profecia ele afasta a cortina e nós podemos ver o que vai acontecer daqui para frente e eu queria terminar lendo um último texto com vocês o último verso de Daniel tu porém verso 13 Daniel 12 e 13 tu porém segue o teu caminho até o fim o que é o fim aqui para Daniel é a morte pois descansarás esse é o sono da morte e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança e eu disse essa semana aqui com a herança de Daniel duas coisas primeiro a coroa de vida eterna que aguarda também para todos nós segundo é encontrar no céu milhares de pessoas que terão se convertido e se entregado a Cristo graças ao livro que ele escreveu por isso permaneçamos firmes pois já passamos do tempo do fim e já caminhamos para o clímax final onde nas profecias a pedra o quinto reino será arrancada atingirá os pés da estátua crescerá e estabelecerá o reino da glória e eu e você somos convidados a ser cidadãos nesse reino e um dia conhecer pessoalmente o profeta Daniel se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e também compartilhar o vídeo que Jesus te abençoe e até a próxima